E aí galera, beleza? Meu nome é Maurício, eu sou motorista por aplicativo e hoje eu vou estar falando pra vocês os 5 motivos para você ser banido da Uber, beleza? Mas antes de tudo, se você não é inscrito, se inscreva no canal e clica aí no sininho que aí sempre que eu postar um vídeo novo vai estar aparecendo pra vocês. Bom galera, o primeiro motivo, jamais rejeite animais de serviço, né? Que são os cães guias. Então, se você pegar um passageiro, né? Que ele tem deficiência visual, deixe ele colocar o cachorro dentro do carro, beleza? Porque senão, você vai ser banido, né? Da Uber, óbvio, né? E outra coisa, você pode sofrer um processo, né? Porque é lei, cara, lei que você tem que levar o cão guia se a pessoa tem deficiência visual. Então, assim, você pode ser banido da Uber e ainda ser processado. Então, acaba ficando mais pesado ainda. Bom galera, o segundo motivo é jamais mandar o seu documento errado pra Uber, entendeu? Você pegar o documento de uma pessoa e colocar lá como se fosse sua, entendeu? Mandar informações falsas. Se a Uber descobrir isso, cara, já era, entendeu? Você perde sua conta e não tem direito mais de trabalhar como motorista Uber. Galera, jamais trabalhe com um carro diferente do cadastrado, entendeu? Você pega, ah, cadastrei o Mobi, né? Ah, o Mobi tá na oficina, agora eu vou trabalhar com outro Mobi, o Mobi do meu amigo. Cara, se algum passageiro reportar pra Uber, ferrou, você perdeu sua conta, entendeu? Quinta dica, galera, jamais ante que o carro sem a vistoria. Porque, cara, não vale a pena. A vistoria custa 120 reais e a multa custa 880 reais. Aí você fala, ah, mas eu não vou na rodoviária, eu não vou no aeroporto, vai ficar de boa. Ah, beleza, vai ficar de boa, mas e se a polícia parar você, entendeu? Se a fiscalização parar você é uma multa de 880 reais e você perde sua conta da Uber e isso não vai ser legal. Então, assim, eu prefiro pagar os 120 reais, né? Já tá tudo certinho, tudo legalizado, né? Pra trabalhar tranquilo, né? Outra coisa é documento do carro também, andar com documento vencido. Que nem a Uber já trava sua conta, entendeu? Fala lá que sua conta precisa de uma observaçãozinha e tal. Mas a 99 não. 99 pop, nossa, cara. Ela, tipo, deixa um mês depois, ela vai mandando. Mande os novos documentos, o seu documento já passou da validade. Aí eles mandam pra você, né? E você vai, tipo, recusando, recusando, recusando e podendo rodar com o documento vencido. Mas a Uber não, a Uber já bloqueia. Então, assim, galera, é legal andar, assim, já com o IPVA pago, né? Certinho. Andar com a vistoria, que aí você não vai ter dor de cabeça. Nem com a polícia, nem que você vai perder sua conta. Então, assim, galera, são coisas que você consegue prevenir. Outra coisa que eu vou falar pra vocês aqui, uma observaçãozinha. Você fala, ah, minha nota tá muito baixa, não sei o que, eu vou ser excluído da plataforma. Bom, cara, o que você pode fazer pra melhorar isso aí? Bom, faz uns mimos pro passageiro, entendeu? Você pega, bota uns chocolatinho aí no painel, dá um chocolatinho pro passageiro, entendeu? Você pode fazer também umas lembrancinhas, sabe? Você pega uma impressora, ou então, você vai na papelaria, imprime uma folha, você escreve assim, obrigado... Não, tipo assim, passageiro cinco estrelas, entendeu? Obrigado por andar comigo, alguma coisa assim, entendeu? Faz isso aí, bota um chocolatinho, bota uma balinha e de boa, entendeu? Você entrega pro passageiro, o passageiro vai ficar feliz, entendeu? Você vai agradar o passageiro. Então, assim, a questão de ele te avaliar mal é maior, entendeu? Então, assim, galera, acaba compensando você gastar cinco reais de bala, né? Mais setenta centavos da impressão que você fez do pouquinho que você escreveu ali, que você cortou, né? E amarrou nas balas, cara, sua nota vai subir e você vai ficar tranquilo. Você não vai perder o seu emprego, você não vai ser banido da plataforma. Então, assim, são coisas básicas que a gente tem que fazer pra manter o nosso emprego. Outra coisa é o carro, cara. O carro a gente sempre tem que andar com o carro limpinho, com as lanternas tudo funcionando. Cara, aqui é nosso ambiente de trabalho, entendeu? Aqui, acho que é o lugar que a gente mais passa na vida, entendeu? Trabalhando é no carro. Então, assim, o carro tem que estar impecável. Porque é que nem eu sempre falo, né? Imagina, você pega, vai numa loja, uma lojinha que seja de roupa, qualquer coisa assim. Aí você viu, a loja tá suja. Você vai voltar naquela loja de novo? Não vai voltar, entendeu? Você dá um atendimento ruim pro passageiro. Você acha que ele vai voltar, entendeu? É exatamente isso numa loja. A atendente pega e trata você mal. Aí, o que acontece? Você não vai voltar mais lá. Então, assim, questão de avaliação é a mesma coisa, entendeu? Eu sei que é muito difícil você pegar o mesmo passageiro. Eu já peguei. Já aconteceu isso comigo na 99. Mas, assim, é muito difícil acontecer, entendeu? Mas, assim, não é porque, ah, eu não vou pegar nunca mais aquele cara, eu não vou ver nunca mais aquele cara, eu também vou andar com o carro de qualquer jeito. Não, não é por causa disso que você tem que fazer isso, entendeu? Agora, se você anda, tipo assim, anda com o carro limpo, dá um serviço legal, entendeu? Dirige tranquilinho e tal, sem estresse, não fica andando muito rápido, né? Trata o cara com educação, o cara vai te avaliar bem. Então, assim, esse negócio de questão de avaliação, se você trata bem as pessoas, você vai ser recompensado, né? Eu sei que tem aquelas pessoas mal amadas, que mesmo você tratando bem, dando balinha, ela vai te avaliar mal. Mas, graças a Deus, isso é a menoria. Então, assim, vale a pena você ser uma pessoa boa, né? Eu acho, assim, na minha opinião, você tem que fazer pra pessoa o que você quer que ela faria pra você. Então, assim, ah, ela não me deu de volta. Cara, eu não tô nem aí, entendeu? Eu não tô nem aí, não precisa me retribuir, entendeu? Eu fiz minha parte. Você tem que pensar assim. É a melhor coisa do mundo você pensar assim. Ah, eu fiz minha parte. Ela não quis de volta, mas tô nem aí, entendeu? É a melhor coisa isso aí. Então, assim, galera, são situações que você tem que saber lidar, né? Pra não perder o seu emprego e ser banido na Uber. Bom, galera, agora eu vou estar fazendo um convite pra você que ainda não faz parte do grupo de WhatsApp, né? É só você colocar o número aqui, seu número, e Brasília na frente, que aí eu vou adicionar você no grupo de Brasília. A gente também tem o grupo de São Paulo, né? Que eu trabalhei durante três meses em São Paulo. Então, eu fiz amizade com a galera, galera, bem gente boa. É só você colocar o número também e escrever São Paulo, que eu vou adicionar você no grupo de São Paulo. Beleza? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E é isso aí. Valeu, falou! E é isso aí. E é isso aí. Obrigado.